Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida Simples com Leila Araújo. E hoje vamos falar do quê? Vamos cobrir esse melasma! Olha, vou falar pra vocês o processo que eu já fiz, tá? Usei bastante protetor desse, porque eu já saí hoje, já fui à rua, já resolvi algumas coisas. Mas eu usei esse protetor por baixo. Depois eu usei esse Biang, o Blur, ó, que realmente é maravilhoso pra pele. Tô sentindo que tá dando uma ajudada aí nos meus melasmas também, não sei se é ilusão de ódio, se é pensamento. E depois eu usei esse protetor aqui com couro, ó, da Natura Cronos, 70 FPS. Agora eu vou fazer a make. Então eu vou pegar minha esponjinha, umedecida, da Marissade. Hoje eu vou usar essa base aqui da Natura Una. Eu gosto muito de usar essa, gente, porque tem exatamente o tom da minha pele. Aí eu vou aplicar aqui. Ó, quantidade. Aí vem com batidinhas amorosas no seu rosto, sabe? Com amor e carinho. Pra não arrastar o protetor, né? Pra não arrastar os outros produtos que a gente colocou por baixo. Cobriu ou precisa de mais uma camada? Precisa de mais uma camada, né? Só que se a gente colocar em cima da camada que está molhada, o que que vai acontecer? Vai ficar molhado. Vai arrastar. A gente vai pegar esse girassol aqui lindo que a Dona Elci fez pra mim. Aí eu vou secar a base. Tem um gato aqui do lado, gente. Pelo menos não tá na frente, né? Porque quando tá na frente, Nadia se vê e fica desesperada, tadinha da minha amiga. Ó, aí eu vou vir em cima desses lugares onde eu quero cobrir mais, ó, o plasma. Eu dou batidinhas bem suaves. E se bater e arrastar, você corre o risco de tirar aí a base de lugar onde você quer. Tem mania de passar assim na sobrancelha, passar em tudo? Eu sei que... Os maquiadores devem ficar enlouquecidos. Mas eu acho que a gente sempre tem esse tom aqui meio amarelado, sabe? Por isso que eu passo base aqui. Eu ainda vejo marca de melasma. Não sei se vocês enxergam aí. Agora eu vou vir corretivo. Corretivo. Gente, eu tenho um monte de corretivo. Mas eu, olha, eu sou apaixonada por esse aqui, ó, aquarela da Natura. Porque também, olha a tonalidade. É a cor certinha do meu, da minha pele aqui pra cobrir. Aí esse aqui, ó, eu trago até aqui embaixo, ó. Onde realmente precisa cobrir melasma, eu vou trazendo. E ele cobre. Eu vou passar aqui, ó, porque eu não sei se vocês perceberam, que eu tô precisando fazer a sobrancelha. Tirar os pelinhos em excesso. Vou passar um pouco de corretivo aqui. Ali, acho que eu passei demais. Passei no pelo. Vou pegar um lenço no descido aqui. Vou tirar do pelo. Agora vem com batidinhas, bem suave. Gente, essa aqui é uma esponja que eu não conheço outra tão macia quanto ela. E pra maquiar, realmente, ela... Por conta desse toque leve que a gente tem que ter. Eu era bem dinossauro mesmo, sabe? Pra maquiar. Aí um dia, assistindo o vídeo da Carol Monteiro. Ela falou que tinha que ser suave. Falei, misericórdia, sua própria dinossauro sai arrastando tudo. Aí eu mudei meu hábito. Comprei uma esponjinha apropriada. E vi que realmente a maquiagem fica muito mais bonita. Que dá muito mais resultado, sabe? Então, com bastante amor. Bastante amor. Aqui, ó. Pra você não parecer que pegou o pescoço de alguém e grudou aí no seu rosto, né? Tem que estar formando a cor. Parece comigo? Parece, né? Que bom. Pó. Eu vou usar esse pó aqui da Mahave, ó. Smooth HD. Todo mundo fala bem desse pó. Ele tá aqui em casa faz um tempão. Nunca usei. Tá novinho. Sabia nem abrir. Descobri agora como que abre. Esse pincel aqui é enorme. E vou passar aqui o pó pra ver. Olha a coisa que tá porra mesmo. Ele é bem fininho mesmo. Só matiza. Somatiza parece que tá só somatizando, né? Não, ele matifica. Passa bastante aqui nessa área, ó. Nas áreas onde você sua mais, são as áreas que você tem que matificar mais a base, tá? O corretivo, pra não sair. E o meu é na zona T. Não sei se o céu é o seu caso. Minha pele é misceliosa. É na zona T. Todo mundo vive me cobrando o bendito do contorno. Vou fazer o contorno. Vamos fazer o contorno. Desirgou nem peguei, né? Eu não tenho o hábito de fazer contorno mesmo. Deixa eu pegar uma base aqui mais escura. Vou pegar esse tom 2 aqui, ó. Vou aplicar. Onde que faz o tom? Onde que é, né? Que faz o contorno. Você vai medir o canto da boca a esse negocinho aqui da orelha, ó. Ó. Tá vendo? Então, meu contorno é aqui. Vou aplicar bem pouquinho, porque ele é bem concentrado essa base. Ela vem aqui. Essa base... Ela veio lá do R. E a cabeleireiros e veio numa cor muito forte. Eu falei, não, mas deixa que eu uso pra contorno, Elisete. Esse aqui é o tom escuro 2. Nós achávamos que ia dar certo. Esse dá batidinhas, batidinhas. Olhando, parece que esse lado foi menos, né? Então, vamos aplicar mais desse lado. Um pouquinho mais. Já consegui passar um pouquinho aqui. Acima, né? Se me cobram, vocês estão certas. Tem que usar contorno, Elisete. Porque afina o rosto. Já que eu tenho rosto traquinhas. Agora, eu vou fazer aqui minha sobrancelha. Vou pegar essa paletinha aqui da Playboy. Vou pegar esse tom cinza aqui, ó. Isso aqui foi uma paletinha de 3 reais, gente. Vou pegar esse tom cinza aqui e vou preencher aqui. Se eu preencho com um tom preto, fica muito escuro pra mim. Não sei por quê. Embora agora meu cabelo esteja preto, fica um tom muito esquisito. Então, eu gosto desse tom meio acinzentado, sabe? E essa paletinha aqui traz essa cor perfeita. Vou preenchendo aqui. Vou preencher só pra uniformizar, só alguma falhinha de pelo que a gente tem, sabe? Gente, a de vocês fica diferente. A minha sempre fica uma diferente da outra. Eu sei que a gente não tem a simetria do rosto igual. Que um lado sempre fica diferente. Vou preencher só pra vocês. O que essa mulher vai passar agora? Vou pegar essa paleta maravilhosa, que é a maior que eu tenho, da Luizance. Olha que maravilha. Olha as cores. novinha, nem swatch eu fiz, nem nada. E eu vou sair à noite. E é claro que eu não faço make pra desmanchar, gente. Porque eu tenho dó. Eu vou usar essa maquiagem pra sair à noite. Então, vamos começar aqui aplicando. Que roupa que eu vou sair à noite? Que roupa que eu vou sair à noite? Na hora do dia, eu ainda não sei. Mas eu vou pegar essa corzinha aqui, ó. Que é escurinha, ó. Ela chama Double Berry. É Double Berry mesmo, viu? Não é Good Berry, não. Double Berry. Eu vou aplicar aqui. Quem me conhece, sabe que eu tenho a pálpebra fixa muito pequena. Então, eu tenho que passar com bastante vacimóvel. Tipo, menos é mais na minha pálpebra móvel. Na minha pálpebra fixa, perdão. Aí, eu vou pegar uma cor bem alegre. Porque eu nunca fiz essas maquiagens alegres. Eu vou pegar essa cor aqui, ó. Que é... Saltante Chanel. Ai, gostei do nome. Saltante Chanel. Eu vou botar aqui. Na vez que eu já falei em outro vídeo. Tenho o hábito de pegar sempre três tons de sombra. Pra fazer a fusão. Não sei porquê, mas são sempre três que eu uso. Agora, eu vou usar essa tiramisu aqui, ó. Essa bem clarinha. Aqui na ponta, ó. Com o pincel limpinho. Desfumar, eu vou fundir essas três cores. Um. 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 Uau Esse pincel aqui que Deus me deu Dedom Ele é maravilhoso E eu já acertei a maquiagem aqui O lugar que não Estava subindo a mais Olha, a sombra não esfarela A pigmentação é excelente Deixa eu ver se tem cheiro Não tem cheiro de nada Melhor não ter cheiro de nada Do que ter cheiro ruim, né minha gente Aqui eu peguei mais um pouquinho aqui Eu peguei mais um pouquinho da tiramisú Que é o nome de uma sobremesa Será que é tudo nome de sobremesa? Eu acho que é, né? Porque olha, tem por causa dos desenhos Tem sorvete, tem algumas sobremesas Tem umas sobremesas aqui que os nomes são em inglês Preciso treinar meu inglês O espanhol até que vai, gente Mas o inglês hoje eu vá Me ajuda com esse inglês Vou pegar aqui, ó Ah, eu vou pegar o creme brulé Que é maravilhoso A Ana Paula faz um aqui, ó, que é incrível O creme brulé E vou passar aqui em cima Pouquinha coisa Do creme brulé Pouquinha coisa aqui em cima Quase nada, quase nada Dessa senhora Luizance aqui, ó Quase na dica de nada E aqui Só o pincel sujinho Aí Aí eu vou pegar Naquele tom escuro Que é o Double Berry Que não é Gold Berry É Double Berry A primeira que eu usei Que eu não sei Que sobremesa que é Se alguém souber Por favor, me ajuda Vou passar essa sombra Aqui embaixo Com o pincelzinho assim, ó E aí O que é o Depois eu vou pegar essa red velvet, red velvet normalmente é vermelha, né? Essa red velvet aqui é azul, ó, e vou passar no restante aqui, ó, do olho. Red velvet é um bolo vermelho, normalmente com recheio branco, normalmente, né? Não importa o recheio, mas esse red velvet aqui é azul. Bom, cada um faz seu red velvet na cor que quer, né? Aqui foi por hora. Que a gente pode sempre voltar no mameio. De blush. Deixa eu estar fazendo com mais calma, né, gente? Olhos de blush. Blush eu vou usar esse daqui da Avon, é um tom pêssego, eu gosto bastante. Onde que é o lugar do blush? O ossinho aqui não é o lugar do coisa que termina a orelha, ó? Então, o outro é logo acima, gente. Ele é praticamente fundido um no outro, praticamente grudado um no outro. Eu amo essa cor pêssego da Avon usa anos, e até hoje ele tem no folhetinho aqui. 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 Aqui eu vou colocar o blush, né? Pra que passar pouco? É por cima do blush Eu gosto sempre de passar o iluminador Eu ia passar esse aqui Mas eu vou passar esse meu queridinho aqui Que eu não vivo sem, gente Nossa querida Rúbia Rúbia Rose Que eu não estou achando outro pra comprar igual Ele é um cesteto Que eu uso como sombra Como iluminador Como blush Olha a cor que ele dá, gente Isso aqui é uma maravilha Lindo, né? Também acho Também acho A pessoa não pegou batom Porque a pessoa é dessa A pessoa é desse tipo Que não pegou batom Vamos pegar esse aqui da Natura? Vamos pegar esse aqui da Natura Que chama Da linha Aquarela Mate hidratante Com vinho Com isso que é bom E aí Vamos usar nossas ácidas flexíveis Para ajeitar o batom Se não tiver as ácidas flexíveis por aí Pode usar aquele Aquele pincel que Jeová te deu Que é maravilhoso O dedão Assim, ó Dá na mesma Dá na mesma E esse olho? Ficou bom esse olho? Bonito? Vocês gostaram? Contem pra mim Se gosta desse tipo de vídeo Se é pra fazer mais vezes Você viu que como é fácil? Quase nada Agora pra finalizar Máscara de cílios Eu estou apaixonada Por essa daqui Da Avon Tchau 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 Lembrando que os nossos vídeos são sem edição Então vai pro ar Com o tempo certinho Que foi gravado Se você assistiu esse vídeo até aqui Você vai usar a palavra de hoje Que eu posto lá no Insta Todo dia uma palavra pra reflexão Se não me segue lá no Insta É só seguir Vida simples A palavra de hoje é Autodomínio Gente, olha que lindo Esse Essa máscara de cílios Não parece que eu passei Que eu coloquei cílios postiços Incrível, né? Eu tirei aqui essa Tiarinha linda De orelhinha Que eu ganhei da Talita Ó Espero que vocês tenham gostado Nossa mic de hoje é essa Grande beijo Tchau Tchau Tchau